Depois de mais de 100 dias de greve, os professores da rede estadual de ensino voltaram hoje às salas de aula. Eles reivindicavam o aumento salarial de 33% concedido pelo governo federal, mas não obtiveram sucesso. Agora é hora de recuperar o tempo perdido para evitar um prejuízo ainda maior para os alunos. Elizabeth faz o segundo ano do ensino médio na escola de Dásio Silva, localizada no Grande de Seu. Ela está feliz com o fim da greve, pois acredita que qualquer paralisação atrapalha e muito o aprendizado. Atrapalha porque fica ruim para nós, estudantes. Como teve a greve, esse período sem aula, a gente ficou prejudicado, de certa forma, até mesmo porque a gente precisa ver o conteúdo para poder fazer uma boa prova. Na escola de Elizabeth, as aulas sofreram uma adaptação durante a greve, ocorrendo de forma presencial e remota, já que nem todos os professores aderiram à paralisação. A greve durou 127 dias. Segundo o Sinti, Sindicato dos Trabalhadores de Educação, cerca de 90% da categoria votou em Assembleia pelo fim porque os profissionais tiveram pontos cortados desde a última sexta-feira. O corte de ponto é uma ação que o governo só pode executar caso a greve seja considerada ilegal pela justiça, o que aconteceu ainda em 13 de abril, quando o movimento completou 66 dias. Nas redes sociais, a presidente do sindicato se pronunciou sobre o fim da paralisação. Nós fizemos uma luta o tempo todo, com mais de 120 dias, uma luta de grande resistência da classe trabalhadora em prol daquilo que nós acreditamos, que é a valorização dos profissionais, especialmente da educação pública. A Secretaria de Estado da Educação informa que, desde abril, orienta as escolas para a reorganização do calendário escolar para que seja cumprido o mínimo de 200 dias de ano letivo. Enfatizamos que a Secretaria de Estado, a partir das suas superintendências e unidades de ensino, é constantemente com um plano sistemático de acompanhamento, monitoramento, em relação ao cumprimento desses dias e carga horária. E nas salas de aula, alunos e professores com máscara, já que a utilização do equipamento de segurança voltou a ser obrigatória diante do aumento dos casos de Covid-19. Saímos aí de um contexto pandêmico, nossos alunos praticamente mesmo dois anos sem esse contato presencial e nós estamos aí num grande trabalho de recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes. Para Elisabeth, o momento agora é de recuperar os transtornos provocados pela paralisação. Com as aulas retornando de forma presencial, a gente está voltando a se dedicar, está voltando a prestar atenção nas aulas direitinho, até mesmo porque ano passado foi aula online, já que teve a pandemia, mas agora as aulas estão sendo normalizadas e o didácio está dando todo o suporte para nós. Obrigado.